DJ VM, do jeito que elas querem Marrento igual Romário, Abelidoso igual Messi Senhoras e senhores, boa noite Muito obrigado pela presença de todos E sejam bem-vindos a mais um espetáculo Vale a pena lembrar que o show está apenas começando Tu quer posar no TikTok segurando a minha glock Piranha tu vai ter que sentar forte Se tu tá querendo e golpe os fechamentos É nós vemos, nós patrocina da bebida E depois te taca valendo Patrocina da bebida, depois taca tudo Oi essa é a tropa do VM que se amarra em potaria Gosta de foder, olha na pele sem camisinha Então vai VM, articula a potaria Bota ela de quatro e catuca essa novinha Tira o celular do bolso, põe pro alto e liga o flash Tudo que o DJ manda, o palo e todo obedece Agora sobe, desce, sobe, desce e sejam bem-vindos a mais um espetáculo Agora sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe Piranha tu vai ter que sentar forte Se tu tá querendo e golpe os fechamentos É nós vemos, nós, 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 nós Nós patrocina da bebida e depois te taca valendo Patrocina da bebida, depois taca tudo Nós patrocina da bebida e depois te taca valendo Patrocina da bebida, depois taca tudo Então vai VM, articula a potaria Bota ela de quatro e catuca essa novinha Bota ela de quatro e catuca essa novinha Bota ela de quatro e catuca essa novinha Agora sobe, desce, sobe, desce, sobe O telefone do telefone do telefone do telefone Agora sobe, desce, sobe, desce, sobe O telefone do telefone do telefone do telefone Eu te acusar no Tik Tok segurando a minha Glock Piranha tu vai ter que sentar forte Se tu tá querendo e golpe os fechamentos É nós vemos, nós, 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 nós Nós patrocina da bebida e depois te taca valendo Patrocina da bebida, depois taca tudo Nós patrocina da bebida e depois te taca valendo Patrocina da bebida, depois taca tudo E sejam bem-vindos a mais um espetáculo Esse é o DJPN, vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão